Oi, comadre! Oi, cumpadre! Aqui é a cantora e apresentadora Eliane Camargo. Nosso programa, mais de 25 anos no ar, tivemos uma baita de uma ideia e estamos estreando o programa Dedinho de Prosa, que o nome diz tudo. A diferença é que, além de um bom dedinho de prosa, nós teremos a apresentação de clipes incríveis. Hoje, um artista que se prez tem um clipe, porque com o celular deve se conduzir em vídeos, não é verdade? Então, você que tem seu clipe, você pode participar do programa Dedinho de Prosa. É só fazer contato com a gente, vai ser uma alegria. No dia 25 e 26 de setembro, a gente vai estar gravando a estreia do programa, que você já pode estar comigo nessa. Combinado? Ó, você que é empresário, você que tem seu produto, a sua empresa, também pode divulgar com a gente. Por quê? A gente antes gravava o programa Eliane Camargo, vocês só vinham na TV, mas o Dedinho de Prosa vai ser diferente. Vocês vão ver a gravação, porque vai ser em formato de live. Vai ser dia 25 e 26. E o nosso canal no YouTube, mais de 85 mil pessoas por dia acessam. Isso é quase um ponto de bop, para vocês terem uma ideia do poder da internet. Então, você que tem seu produto, você pode divulgar com a gente também. Seja na TV ou na live, porque vai transmitir ao vivo. Dia 25 e 26, às 4 da tarde. É sábado e domingo e eu espero vocês no youtube.com.br TV Eliane Camargo. Agora, o contato mais esperado é o do diretor do programa, né gente? Renato Silveira Lima vai te atender para fechar o seu clipe e vai te atender também para vender o seu produto e a sua empresa. 0 operadora 11 99962 7549. Um detalhe importante para você que é artista. Eu vou apresentar o seu clipe, dar o seu crédito, falar o seu contato, suas redes sociais, para ajudar você a crescer na internet, ok? Combinado assim? E depois, ainda vamos te dar o seu clipe editadinho com a minha fala para você divulgar nas suas redes sociais. Gente, isso é bom demais! Então, eu espero vocês, tá bom? E até lá! E até lá!